E a semana passada também foi definição por parte do futsal, a recopa que acontece em nossa cidade, foram definidos os quatro semifinalistas, nós fomos acompanhar os jogos que aconteceram no ginásio Oscar Pereira. Quatro jogos foram realizados na última semana e definiram os semifinalistas da recopa de Ponta Grossa. No ginásio Oscar Pereira, o Icazi de preto enfrentou o Barcelona, de camisas brancas. O Icazi jogava pelo empate, já o Barcelona buscava a vitória para garantir a decisão da vaga na prorrogação ou nos pênaltis. O primeiro tempo foi bem disputado, com o Gilson abrindo o placar para o Barcelona e, em seguida, o Jay empatando para o Icazi. Antes do apito final da primeira etapa, Jay voltou a marcar, fechando em 2 a 1 os 20 minutos iniciais. No segundo tempo, pressão do Barcelona. Batatinha empatou em 2 a 2, mas logo em seguida, Luiz e Eliezer jogaram balde de água fria nas pretensões do Barcelona. Os dois marcaram e deixaram o Icazi com vantagem de 4 a 2. O Silei apareceu bem para fazer 5 a 2. O Barcelona não desistia e Sartori diminuiu a diferença, 5 a 3. Barcelona em cima e contra-ataque do Icazi. Eliezer voltou a marcar, 6 a 3. Timba deu mais tranquilidade ainda, 7 a 3. No finalzinho, o PH descontou e o jogo ficou nisso. Icazi classificado para a semifinal 7, Barcelona 3. Eliezer, depois da vitória no primeiro jogo, parece que o time jogou hoje como se fosse a equipe que estivesse correndo atrás do placar. Muita disposição, né? Muita disposição. A gente já começou o campeonato com um time bem entrosado. Aí o jogo passado a gente teve desfalque, aí a gente conseguiu o primeiro jogo, primeira vitória. Aí a gente veio com o pressativo já no segundo jogo. Aí a gente focou bastante, a gente fez uns treinos amistosos. A gente foi acertando o time e agora a gente pretende chegar na semifinal. Se Deus quiser, vamos chegar à final. A proposta era essa? Esperar um pouco o adversário no seu campo e sair em velocidade nos contra-ataques? Isso. A gente esperou o adversário no contra-ataque e a gente pegou mais na nossa defesa. Porque a vantagem era, quando a gente ganhou o primeiro jogo, a vantagem era a nossa. E não adiantava nós ir para o ataque e eles têm um time bom contra a nossa defesa. Aí a gente esperou eles virem, a gente pegava o contra-ataque. Foi o que a gente acertou mais sobre o nosso contra-ataque. São duas quadras nessa competição, Zucão e Oscar Pereira. Qual delas você acha que favorece mais a equipe do Icasa? Como a gente jogou mais no Zucão, a gente teve mais toque de bola mais próximo. Aí o Oscar, como a gente tem mais o Zala, mais corre, mais avançado, a gente já preferiu mais o Oscar. A gente aproveitar o Zala, aproveitar o pivô e a gente aproveitar a nossa jogada que é lindo fundo. E agora a semifinal? Agora a semifinal, vamos com tudo para chegar na final. E se Deus quiser, buscar o título inértil do Icasa. O PH da equipe do Barcelona, hoje é um jogo totalmente desfavorável para vocês. Correr atrás do placar, numa quadra como essa, ainda é bastante complicado, né? É, hoje não deu para encaixar o nosso jogo aí. Sempre a equipe deles se comportou bem em campo. Jogaram fechadinho atrás, jogaram contra-ataque e fizeram um placar bom aí, 7x4 em cima de nós aí. Não teve como conseguir o placar e o goleiro deles também. Fez grandes defesas aí, é muito boa a equipe deles, competitiva mesmo. Vocês sentiram algum desfalque hoje ou não? Não, é que nós estávamos meio sem ritmo mesmo hoje do jogo. O jogo tinha, estava com um só, o Lolo sem poder vir e o Elton, dois atletas ali, faz um pouco de diferença para nós ali. Mas hoje o nosso jogo não entrou. Vocês sentiram essa disposição do time do Em Casa? Eu comentei até com o atleta deles, que parecia que era eles que estavam correndo atrás do placar. Um time de muita marcação, né? Ah sim, o jogo deles, nossa, jogaram certinho, meia quadro, certinho, aquela vontade, todos eles correndo. Fechando meia quadro, aquela vontade na hora de sair para o jogo, todos eles saindo, marcando ali, desde o goleiro até o último do banco deles, todos. Então, de parabéns à equipe do Em Casa. Fim de linha para vocês dentro da Recopa. O time volta com o Novo Fôlego para disputar a próxima competição da Liga? Sim, a Copa Cidade agora, temos outros atletas que estavam nas outras equipes, todos vão voltar para a nossa equipe aí para estar competindo aí, pelo menos, para ficar entre os quatro melhores aí. Segundo jogo da noite, Real Madrid, verde e limão, contra o PSV Santa Paula, de branco. No primeiro jogo, o Real Madrid levou a melhor e agora só um empate garantia a presença da equipe na semifinal. O PSV começou tomando a iniciativa do jogo, mas foi o Real quem marcou. Casinha chegou bem pelo lado esquerdo e fez 1x0. Logo em seguida, Jonathan, de pênalti marcado acertadamente, ampliou para 2x0. O PSV teve dois jogadores expulsos. No final da primeira etapa, Juan descontou para o PSV, 2x1. Veio o segundo tempo e o PSV foi para cima do adversário. Juan marcou o gol de empate e o confronto ficou pegado. A arbitragem teve trabalho para conter as jogadas mais fortes. Aos 10 minutos, Lagarto iniciou sua caminhada na intermediária e só foi parar na cara do gol do PSV, fazendo 3x2. A partida estava aberta e, aos 16 minutos, Casinha voltou a marcar, fazendo 4x2 Real Madrid. E futsal, que é bom, parou por aí. Alegando provocação do pessoal do Real, a turma do PSV perdeu a cabeça. E o que se viu a partir de então no Oscar Pereira foi uma bandalheira total. Pancadaria geral com o jogador expulso e torcida entrando em quadra para brigar. Nesta terça-feira, a Liga de Futsal dos Campos Gerais se reúne para decidir que pena aplicar aos brigões de plantão. A princípio, o Real Madrid está classificado para a semifinal da Recopa. Na verdade, até nós tínhamos mais lances desse episódio infeliz para mostrar, mas o entendimento é de que o programa Companhia do Esporte foi criado há 14 anos e com o objetivo de incentivar, motivar, não só as crianças, mas aqueles que, às vezes, estão ali meio parados, a prática do esporte. Eu acredito que exemplos negativos não devam ser veiculados assim com tanta frequência. Afinal de contas, já estão aí vários canais que mostram sangue, briga e tudo mais. Fato é que foi um mau exemplo. O atleta, os jogadores, são jogadores de final de semana, afinal de contas, todo mundo trabalha no dia seguinte e tem que saber o porquê que está se indo no ginásio para se realmente o objetivo é jogar um futebol e ter um momento prazeroso ou se é partir para esse lado da briga. Infelizmente, um exemplo ruim, as coisas ficam agora a cargo da Liga de Futsal dos Campos Gerais, punir efetivamente os culpados, como nós falamos na matéria, os brigões. E o programa Companhia do Esporte se dá o direito de mostrar somente coisa boa, que isso aí fique pra trás e as pessoas que foram envolvidas nesse episódio repensem um pouquinho sobre o que é o esporte e o que é a relação com outras pessoas. Porque, afinal de contas, não havia policiamento no ginásio e é impossível ter policiamento. Se tem alguém armado ali e, de repente, a coisa vai, se inflama mais ainda, nós corríamos o risco de ter uma tragédia no ginásio Oscar Pereira. Essa que é a verdade e o pessoal tem que pensar um pouquinho sobre isso.